A Assembleia Legislativa realizou um evento no Hall para marcar os 71 anos de morte da deputada estadual Antonieta de Barros. A iniciativa foi do deputado Marquito, que entregou moções de aplauso para a Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros e para a família da parlamentar, representada na cerimônia pelas autoras de um filme e da biografia de Antonieta de Barros. A celebração incluiu a abertura desta exposição com uma fotopintura e um busto de Antonieta, que fazem parte do acervo do Parlamento catarinense. Também foi realizada a divulgação de livros sobre Antonieta, das escritoras Geruzi Romão e Eliane Debos. O público pôde assistir a apresentações culturais, entre elas o bloco de samba reggae Cores de Aide, formado por mulheres. Antonieta de Barros foi a primeira deputada mulher da região sul do país e primeira deputada negra do Brasil, tendo exercido dois mandatos como parlamentar catarinense. Em 1952, ela faleceu aos 50 anos de idade no dia 28 de março, data deste evento. A gente nunca gosta de lembrar uma morte, obviamente, mas a memória de Antonieta de Barros precisa ser sempre lembrada e sempre trazida para cada ano para que as pessoas conheçam quem foi essa mulher, uma primeira mulher eleita, numa época super difícil, uma mulher negra, uma mulher da periferia de Florianópolis, filha de lavadeira, que teve a educação como um instrumento de fortalecimento e de retirada das injustiças sociais. E essa mulher, ela precisa estar sempre lembrada e sempre trazida à memória dela. Antonieta de Barros foi professora, jornalista e escritora. Ela foi eleita pela primeira vez em 1935 para o parlamento catarinense, onde defendeu pautas em favor das mulheres, dos negros, do magistério e do funcionalismo público, entre vários outros temas. Hoje, é doutora honoris causa pela Universidade Federal de Santa Catarina e heroína nacional. A lei, que inclui o nome da parlamentar no livro dos heróis e heroínas da pátria, foi sancionada no início de janeiro. Um ato de grande representatividade, segundo a professora e escritora Geruzi Romão, autora da biografia de Antonieta. Uma mulher que nasceu num estado com a menor população negra do Brasil e continua sendo, filha de lavadeira escravizada e que se projetou com a sua coragem, com a sua determinação, e, sobretudo, com a convicção que ela tinha de que a sociedade poderia ser melhor. E o fato de ela ter consolidado pautas importantes para Santa Catarina, dentro dessa sua lógica, dessa sua concepção, o Brasil a escolheu como exemplo. Então, a Antonieta agora deixa de ser só nossa e passa a ser de todos os brasileiros e de todas as brasileiras.